Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu ver aqui só, fazer os ajustes, se o pessoal estiver ouvindo aí, estiver recebendo mensagem. É, eu estou vendo no chat lá ainda, pessoal. Só um minutinho que eu volto aqui com vocês. Não, acho que está fechado. Deixa eu ver, LinkedIn. É, se o pessoal puder só mandar aí no LinkedIn, no YouTube, se está ouvindo, se estão ouvindo bem. Vamos só começar a guardar aqui. E hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre qualidade de água, controle de qualidade, e assuntos relacionados com água em plantas térmicas, especificamente. Não é 100% voltado um assunto para turbinas a vapor, embora a gente sofra com a qualidade em segundo estado, lá no vapor, lá na turbina. Assim como na caldeira também, todos os equipamentos ali de processo acabam sofrendo com as consequências de uma boa ou de uma má qualidade de água. Então, deixa eu só receber aqui as... Deixa eu ver. Ok, sim, peixe. Estamos ouvindo. Deixa eu abrir aqui o áudio dos convidados. Vamos lá. Então, hoje é que estou para falar aqui. Vamos aqui com eles, meus amigos. Boa noite, senhores. Tudo bem? Estou com o Anderson aqui, Weber. Tudo jóia? Luciano, Mauro. Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Olá, Ronaldo. Olá, Anderson. Boa noite. Boa noite. Tudo certo para todo mundo aí? Vamos lá. Para quem não conhece aí, o Anderson trabalha na empresa Solenes, tá? Eles são especialistas aí na parte de tratamento, né? De toda a parte de suporte, assessoria. Ele vai se apresentar melhor aí. O Luciano já é da casa aqui. Já fizemos uma apresentação falando aqui um pouquinho de caldeiras, de recuperação, né, Luciano? Exatamente. A gente tinha uma outra pessoa para estar aqui com a gente. O Fábio, talvez ele deve ter tido algum probleminha. Vai que ele chega aí. Daqui a pouco a gente inclui ele aí no nosso bate-papo. E quem tiver perguntas aí sobre o tema, já pode ir encaminhando para a gente. E agora eu vou deixar eles falarem um pouquinho aqui, que hoje eu vou estar aqui para aprender junto com vocês, né? Então, Anderson, começando por você aí, faz aí uma apresentação para o pessoal, para falar um pouquinho mais de você, da empresa. Fica à vontade. Ok. Muito obrigado, Ronaldo, Luciano. Obrigado pela oportunidade. Bem rapidamente, só vou me apresentar para aqueles que não tiveram a oportunidade de me conhecer ainda. Meu nome é Anderson Weber. Eu atualmente trabalho como gerente de aplicações para a companhia chamada Solenes, como o Ronaldo disse. Nós somos uma empresa que fornece soluções e serviços para tratamento de água industrial. não apenas caldeira, mas caldeiras também, geração de vapor também, mas desde a ETA até a ETE, passando por qualquer sistema de uso de água industrial. Eu estou na companhia já desde o ano de 2008. Antes disso, eu trabalhei em uma outra companhia, que muitos talvez já tenham ouvido falar também, que se chama Nauco. Trabalhei lá na época com vendas, e aos poucos o filme grande da área de vendas para a área técnica, que é o suporte técnico que nós damos, eu e meus colegas, eu não trabalho sozinho, eu tenho mais dois colegas comigo, o Pedro e o Gustavo, que talvez vocês possam vir a conhecer no futuro breve. Ambos. Nós somos responsáveis, então, pela assistência técnica. No primeiro momento, diretamente à equipe comercial, que está lá no dia a dia, mas também, é claro, diretamente ao cliente, se assim for necessário. E no convite de hoje que o Ronaldo me fez, para a gente conversar um pouco sobre tratamento de água, o que são informações importantes, requisitos importantes, cuidados, monitoramentos, erros, acertos, mitos, lendas e assim por diante. Obviamente, nós temos um tempo curto, porque, seguramente, se fôssemos falar de tudo, que estaremos aqui horas e horas, ou talvez até alguns dias, sem dúvida alguma. Espero que possamos cobrir todos os principais itens aqui, e é claro que, se vocês tiverem dúvidas específicas, tragam, por favor. Eu procurei fazer de maneira bem dinâmica e bem simplificada aqui. Vocês estão vendo aí uma tela projetada agora, um PowerPoint. Na verdade, é um único slide, depois desse que eu preparei. Só com bullet points, só com pontos importantes, que eu acho que vale a pena nós fazermos uma conversa. E à medida que vocês também, se vocês puderem ser o termômetro da nossa conversa, até para jogar para um lado ou para o outro, por favor, vocês vão nos ajudar. Estou meio tempo demais, passa a palavra ao Luciano. Sem problema, Anderson. Ronaldo, boa noite. Boa noite. Espero que você esteja bem, a família bem, Anderson também. Anderson já faz um bom tempo que eu não ouvia. Nos encontramos agora pela internet. Então, que bom que esse recurso nos permite fazer isso. Ronaldo, obrigado pelo convite. Eu, Luciano Antônio de Mauro, para quem não me conhece ainda, trabalho na área de recuperação química e utilidades, desde 2002, sempre na área de celulose e papel, tá? Então, hoje estou trabalhando em uma fábrica em lençóis paulistas, mas não estou aqui representando essa fábrica. Estou aqui a convite do Ronaldo, como pessoa física agora, né, Ronaldo? É. É, e como a gente gosta de fazer. E trabalhei em fábricas no Brasil e fora do Brasil também. E agora estou aqui hoje para bater um papo com vocês, falar um pouco sobre, enquanto o Anderson explica tecnicamente alguns conceitos, eu entro com os conceitos de operação, de caldeiras de recuperação, para poder tirar alguma dúvida, ou para também aprender com vocês. É, a ideia foi justamente essa aí mesmo, né? Quando eu falei com o Anderson, né? E aí depois eu falei com o Fábio e até com você, né? No piano. Falei, o ideal seria reunir, assim, né? O pessoal lá mais do campo mesmo, da prática ali, né? E essa outra parte aí mais técnica, né? Do Anderson. E juntar isso aí e fazer um caldo aí interessante, né? Então eu vou deixar aqui, vocês estão vendo aí o chat também. Quem tiver já perguntas, né? O Anderson vai começar falando alguma coisa, mas quem tiver já perguntas para encaminhar para a gente, sobre o assunto nosso de hoje, né? Vai encaminhando aí, na medida do possível a gente vai separando alguns, tá? A previsão nossa aqui era ficar uma hora aqui, né? Falando sobre assunto. Enfim. E vamos começar aí, Anderson. Vamos, se você tivesse que pontuar, né? Começar aí para uma pessoa que está lá na usina, que quer saber da importância, quais são as principais dores, o que que é os critérios mais importantes aí para o tratamento, né? Para a qualidade, para a boa qualidade, né? Do processo, para testar. Para onde que a gente começaria? Perfeito. Muito obrigado. Bom, eu coloquei aqui, como eu falei para vocês, só, eu não quero que vocês também percam a atenção, olhando para uma série de slides, eu fiz só alguns itens importantes aqui para nós discutirmos, que eu vejo como interessante e importante para qualquer indústria. se for uma geração de energia elétrica lá dentro, né? Tem um sistema de alta pressão, turbina, etc., ou mesmo caldeiras de baixa pressão para aquecimento de processo e assim por diante. É óbvio que são cenários diferentes, mas ambos são caldeiras e geram vapor, ainda que em pressões diferentes, em volumes diferentes e assim por diante. Então, acho que o ponto de início da conversa sempre vai ser adequar, pelo menos sob dois aspectos, adequar a água que eu vou usar para utilizar a classe de pressão, obviamente, e aí a regra básica é bastante simples, quanto mais alta a pressão a ser gerada, aquele vapor, maior é o requisito de qualidade de água. Quando eu falo requisito de qualidade de água, é pureza de água mesmo. Então, vai ter que ser sempre, cada vez mais, uma água menos rica em sólidos dissolvidos. Eu não vou nem chegar no aspecto suspenso, eu sei que, infelizmente, pode ser realidade para muitos, mas em relação a sólidos dissolvidos, ela tem que ser cada vez mais próxima do grau de pureza. O que significa dizer isso na prática? Uma caldeira de 10 bar, talvez, para uma planta frigorífica, de abate de suínos, frango e assim por diante, permite usar uma água de 1.000, 2.000, 3.000 de condutividade na água interna da caldeira, por exemplo. Isso jamais seria possível se pensar nessa caldeira mencionada pelo Luciano de recuperação química, trabalha na casa de 80, 90, 100 bar de pressão ou até mais do que isso. Então, uma vez que você conheça qual é o seu requisito, você tem todas as suas etapas, começa lá atrás, desde o ponto de captação. De onde é que vem a minha água? Ah, vem de um rio, de um poço, de uma série de poços. Ou eu capto a água da chuva, não é tão comum para nós no Brasil, infelizmente, mas é uma alternativa. Ou é do mar, também não é comum no Brasil, mas vizinhos nossos, como Chile, México, tem muito disso, pela escassez. Então, eu vou pegar, eu sei qual é o requisito que eu tenho, eu sei qual é a fonte que eu tenho, então, como eu faço isso aí do ponto A para o ponto B? Ah, eu vou precisar, então, de uma etapa de coagulação, decantação, filtro, desminulização por troca iônica, ou seja, só por osmose reversa, ou por uma eletrodeionização, enfim, eu tenho uma série de opções que eu posso usar para chegar naquele resultado final. Então, eu adequo aquela água para a condição de pressão que eu tenho. E tão importante que eu te adequar a água para aquela condição de pressão, eu fiz questão de colocar o terceiro item da lista ali, que é o tipo de indústria. E fica fácil de entender, porque é normal encontrarmos, às vezes, dois tipos de indústrias diferentes, com a mesma classe de pressão, eventualmente, ou seja, o mesmo requisito de pH, com utilidade, ferro, sílica, etc., mas, às vezes, operam em faixas diferentes ou com algumas recomendações diferentes. E isso se faz por quê? Porque a própria natureza da indústria pode acarretar em mais desafios ou não. Eu vou dar um exemplo, dois exemplos, na verdade, que vai ficar bem fácil de entender. Eu costumo dizer de que a indústria, do seu ponto de vista do tratamento de água, de caldeira, mais fácil que tem para tratar, é uma planta exclusivamente termoelétrica. Que seja única e exclusivamente termoelétrica. Ou seja, eu queimo um combustível e aquece uma água, gera vapor, vai para a turbina e essa turbina volta para a caldeira. Não tem nada de processo, não tem aquecimento, não tem nenhum outro uso do vapor. E por que essa é a mais fácil de todas? Porque o seu retorno de condensado é virtualmente 100%. Na verdade, bate lá os 99, 9, alguma coisa assim. E o potencial que existe de contaminação, seja de geração de água nova ou de condensado, é muito pequeno. Naquele exemplo que o Luciano deu de uma caldeira de recuperação química na fábrica de celulose, já difere bastante. Por quê? Porque a própria fábrica de celulose em si, infelizmente, isso é inerente dela, não é uma coisa, não é um defeito, em hipótese alguma, mas é inerente ao processo, pode contribuir com uma série de contaminantes. A começar, por exemplo, pela própria etapa de desmi, que geralmente é grande, porque o retorno do condensado é bem menor. Bem menor. Ou do próprio processo em si. E se a gente começar a migrar de fábrica por fábrica, a gente vai ver um monte de tipo de contaminação. Usinas de açúcar, frigoríficos, plantas têxteis, petroquímicas, e assim por diante. Então, às vezes, o tipo de indústria também pode ajudar você a equalizar algum determinado programa químico, seleção de parâmetros de controle, ou algum ajuste específico que você tem. E aí, obviamente, imagino que todos vocês já ouviram falar das famosas tabelas que tem por aí, as mais famosas são da ASME, Sociedade Americana de Engenheiros Mecânicos, que estabelece lá, quais seriam os critérios mínimos básicos, tanto para uma água de alimentação, quanto para a água interna de caldeira, a depender da classe de pressão. Então, por exemplo, para uma classe de pressão mais alta, na casa de 100 bar de pressão, meu nível máximo de sílica, que é um íon extremamente incrustante e agressivo para caldeira e para turbinas, é desejável que você trabalhe em níveis bem baixos na alimentação. preferivelmente abaixo de 10 ppb, 10 partes por bilhão, ou, traduzindo, 10 microgramas por litro. Então, uma quantidade muito baixa que não é possível ter como... Perdão, você só consegue atingir esses níveis assim baixos, muito próximos de zero, com um sistema de desmineralização, sem dúvida alguma. e tantos outros parâmetros que tem, que são importantes. TH, alcalinidade, ferro, oxigênio dissolvido, eu quero falar em alguns minutos também, especificamente, o oxigênio. O oxigênio é o cara, talvez, de maior potencial corrosivo num sistema grande como esse, especialmente falando nas caldeiras de alta pressão. infelizmente, nas de baixo, nós vemos muito casos de corrosão gerado por oxigênio, porque muitas plantas de baixa pressão acabam não tendo um bom sistema de deseração mecânica, infelizmente. Não é uma regra que eu acabei de falar, mas, infelizmente, é muito comum observarmos isso. Então, nós temos lá os requisitos e as recomendações de qualidade de água que entra na caldeira, obviamente, da água da caldeira em si. E por que a gente fala da água da caldeira em si? Porque acontece um fenômeno natural, que eu imagino que muitos de vocês já ouviram falar, e talvez liram no dia a dia, que se chama ciclo de concentração. Toda caldeira é regida por um ciclo de concentração, independentemente também da classe de pressão. E o que significa essa variável? É a quantidade de vezes que a água se concentra dentro da caldeira. Como que acontece isso? A caldeira é um equipamento usado para transformar água em vapor. E se tudo estiver ocorrendo conforme o planejado, o vapor que está sendo gerado lá tem um alto teor de pureza de água, uma quantidade de sólido muito pequena, muito reduzida. Inclusive, para proteger a turbina, por exemplo, caso haja turbina. Mas mesmo que não tenha turbina, proteger os equipamentos associados que vêm usar esse vapor. Então, teoricamente, você tem água saindo na forma de vapor. E aqueles sais vão se concentrando na fase líquida. Claro, está entrando mais água, que ajuda a diluir, e você naturalmente dá uma descarga, que pode ser descontínua. Nas caldeiras de alta sempre são contínuas, essas descargas. Nas de baixa, elas podem ser exclusivamente descontínuas. E você acaba equilibrando. Então, vai chegar um momento, depois que a caldeira entrou na operação, passou um tempo, a rampa de aquecimento, de curva de aquecimento dela, vamos imaginar que você está entrando com 10 ppb de sílica na alimentação, e na sua caldeira, na saída, você tem 500 ppb. se você dividir 500 por 10, você tem o número 50. Então, teoricamente, esta caldeira está ciclando 50 vezes. Se ela está ciclando 50 vezes, teoricamente, ela está ciclando tudo 50 vezes. A sílica, o ferro, qualquer outro material que venha entrar. Inclusive, os indesejáveis. Ah, eu tive lá uma contaminação de processo, e entrou o licor negro da fábrica de celular. Ou o açúcar da usina de açúcar, ou a gordura lá do abate de frango, ou o corante da indústria têxtil, qualquer que seja o parâmetro, vai ciclar aquele número de vezes. Então, quanto mais alto o ciclo de concentração, também maior é o potencial de acúmulo de material contaminante. Porém, se for um ponto de vista econômico, é interessante você trabalhar com ciclo alto. Por quê? Com ciclo alto significa que você tenha menos purgas. E jogar água fora de uma caldeira não é interessante. É uma água que você provavelmente tirou do rio, clarificou, passou em filtros, passou numa desmi, aqueceu, geralmente... O uso de químicos também? O uso de químicos, correto, produto químico também tem custo. O combustível é uma variável muito forte no custo de geração de vapor. Então, uma água cara para você desperdiçar à vontade assim. É possível ter caldeira sem descarga? Não é possível. Não tem como. E é fácil matematicamente explicar isso por quê. Mas ele tem que ser minimizado até um certo ponto para que seja economicamente viável e não te represente esse risco de você ter problemas de incrustação. Por exemplo, um excesso de sílica ou de dureza ou qualquer outro material na caldeira naturalmente pode carretar numa incrustação, uma deposição. Aquele material vai ficar tão insolúvel lá dentro da caldeira, a água não consegue mais solubilizar. É um exemplo bem simples. Você tem um copo de água, você coloca sal de cozinha, você coloca a primeira colher, a segunda, você vai colocar talvez 30 colheres e dissolve. Na 31ª, não dissolve mais. É isso que acontece. então aquela água não consegue mais dissolver aquele material e vai incrustar. E aí o problema deixa de ser estético. Ah, minha caldeira está suja, incrustada. Não. O problema é muito mais grave do que simplesmente estético. É um problema de performance, troca térmica e eventualmente até de falha. De ter um processo corrosivo, fazer um furo, parar a caldeira quando você não quer parar, quando você não pode parar na verdade, troca de tubos e assim por diante. Ou também pode gerar problemas associados na exceção pós-caldeira. Quanto maior essa quantidade de material aqui dentro da caldeira, naturalmente parte dele quer se volatilizar. Eu gosto de dar o exemplo da sílica que talvez seja o mais crítico de todos, especialmente do Dines. Até aproveito, isso, Anderson, até aproveitando isso aí, porque é uma queixa muito grande, talvez eu não sei se é um foco ou por desconhecimento ou sei lá o quê, mas muito dos agressivos que aparecem nos rotores, daquela corrosão química, comumente o pessoal fala que é sílica. É sílica e aí que entra até uma pergunta, é mais comum a sílica degradar de fato os componentes pensando na turbina? Ou não é assim também? O pessoal generaliza por falta de conhecimento? Como que você avalia isso aí? O ideal, se for possível, raspar esse material depositado e mandar para um moratório de fazer uma análise. Acho que aí tira qualquer dúvida. Mas sim, sílica é muito comum, é bastante comum encontrar nesses depósitos das paletas da turbina. E por que a sílica é comum encontrar? Porque ela é altamente volátil. Exatamente. Tem um diagrama bem comum aí, isso nós podemos até dividir com a audiência mais tarde, que mostra qual seria o seu nível máximo de sílica operacional na caldeira para que você mantenha o nível máximo no vapor. Geralmente, tem a fabricante, fornecedor de turbina, coloca lá que não pode trabalhar mais do que no vapor 20 ppb de sílica. 20 partes por bilhão. E aí, justamente, você faz o caminho inverso. Bom, então, o meu máximo no vapor é 20, qual que é o máximo que eu tenho na caldeira? É isso. Tem que olhar esse diagrama para ter essa informação. Mas não apenas sílica. Eu posso ter íons de sódio, cloreto, sulfato e, às vezes, infelizmente, até orgânico. Eu já peguei casos de turbina com depósito de material orgânico, que não deveriam nem entrar na caldeira, mas por uma falha da desmia ou do condensado contaminado vem o material orgânico. Quando bate, o orgânico tem um problema, qualquer orgânico, vai depender, claro, se é um orgânico de cadeia de 3 carbonos ou de 60 carbonos, mas todos eles, invariavelmente, sofrem quebra térmica e, ao sofrerem quebra térmica, eles viram ácidos orgânicos. Alguns ficam dentro da caldeira e outros volatilizam. E, ao volatilizar, obviamente, eles vão parar na turbina. Então, todos esses são materiais agressivos que podem conter, podem ir lá, precipitar na turbina, ser agressivo, aí, parar a turbina, obviamente, porque ela começa, se for uma quantidade muito grande, eu sei que começa a ter um desbalance, inclusive, da própria turbina. quando não, é corrosivo mesmo. E aí, foi boa a sua intervenção, porque aí, eu tenho aquele quarto item da lista ali, que é o sistema de monitoramento. Vou aqui lembrar o que o meu pai sempre falou, e se você não mede, você não controla. Então, quanto maior, óbvio que isso custa dinheiro, nós sabemos disso. Ah, eu quero botar 200 instrumentos no meu sistema. É possível. A engenharia nos permite isso. Mas custa. O financeiro vai... Mas quanto mais monitoramento, maior o seu grau de segurança. segurança. Então, nesse exemplo da turbina levantado aqui, posso ter uma série de instrumentos no vapor. PH, condutividade específica, condutividade cationica. Posso, inclusive, medir sílica, ter um silicômetro. O silicômetro é barato e pode ser alguma. É um equipamento extremamente caro, mas ele te dá essa segurança operacional. O sodiômetro... Até hoje. Os mais comuns agora, as cadeiras mais modernas saindo com medição de sódio online. Sódio. Que não é nem um pouco comum isso, né? Não. Nas fábricas de celulose é menos comum. Em algumas implantas térmicas, termoelétricas, é mais comum de ver. É caríssimo, mas te dá esse grau de segurança, de você operar com o nível máximo de sódio no vapor. E aí, a ideia de monitoramento aqui, eu coloco, não é apenas o vapor. É absolutamente em tudo. Desde a água desmi, que sai da planta, de geração de água desminilizada, condensado, inclusive. Condensado é uma fonte enorme de contaminação, das mais diversas. Então, geralmente, o que se associa mínimo, mínimo, aceitável é pH-metro, por exemplo, pH-metro e condutivímetro. Talvez um condutivímetro apenas, dos condensados. Então, obviamente, se você tem lá o seu nível normal, dois, três, quatro microcímetros por centímetro de condutividade, é a sua média, de repente, você tem um pico lá, vai para 15, é um sinal de alerta. Inclusive, ideal, de novo, o financeiro vai mandar, mas o ideal, que seja automática essa descarga, inclusive. Você descarte esse condensado contaminado de forma imediata, automática, pela leitura de um sistema de monitoramento. Ah, mas o Anderson, eu trabalho numa usina de açúcar que contamina com açúcares ou com álcoois diversos. Ou eu trabalho numa cervejaria que pode contaminar com o malte, o moço do malte e assim por diante, e não mexe na condutividade. Como é que eu faço? Bom, aí você tem que medir aquilo que contamina. É um pouquinho mais complexo, mas é possível fazer. Por exemplo, uma medição de carbono orgânico total, TOC, carbono orgânico total. Ou, tem plantas que acabam colocando turbidímetro, porque naturalmente esses materiais vão alterar a turbidez daquele condensado também. Então, existe uma série, um universo bastante grande de possibilidade de monitoramento. Nós estamos falando aqui de monitoramento online, instrumentos online. mas, obviamente, as análises pontuais em laboratório também se fazem importantes, porque elas podem, inclusive, ser de cross-check, né? Ah, eu quero checar aqui se essa condutividade está verdadeira ou não. Ou encontrar algum material específico. Por exemplo, ferro. Não é tão simples ter medição online de ferro. Então, você depende de uma análise de laboratório. Então, um laboratório de apoio também será muito importante para te ajudar a fazer esse monitoramento. Mas, independentemente se nós estamos falando de sistema online e os de bancada dentro do laboratório, eles têm que existir. Não dá para, por exemplo... Eles não são concorrentes, né, Anderson? Não. Eles são complementares. Exatamente. Complementares. Exatamente. Muito obrigado. É isso aí. E aí, não dá para ficar dependendo de... Ah, não. Eu analisei duas semanas atrás. Não, mas duas semanas atrás já passou. Não vale mais. O que aconteceu nessa madrugada agora? Dez horas atrás, né? Então, ou eu já vi acontecer. A planta está em um determinado momento lá para você investigar um parâmetro que está fora. Aí, coleta hoje, dia 27, às 19h35, e a análise é feita amanhã e à noite. Então, já se passaram 24 horas, você vai tomar uma decisão de 24 horas para trás. Então, o monitoramento é importantíssimo. Quanto mais instrumentação analítica, maior é o seu grau de segurança, sem dúvida alguma. Mas jamais vai, por completo, abandonar alguns parâmetros que têm que ser analisados em laboratório. E aí, eu fiz questão de colocar aqui o laboratório de apoio, porque eu sei que também é um tema delicado por conta de redução de custo em muitas fábricas, é eventual necessidade de repetir uma análise. Vamos imaginar aqui que análise do horário X, lá do turno X, você detectou que tinha, extrapolou o nível de sílica. Geralmente, a primeira coisa que você faz é repetir a análise para ter certeza que será que no coletor não é um local errado? O operador talvez coletou num ponto errado? Ou a garrafa... Não veio bem lacrada? Ou a temperatura de análise não foi ideal? Exatamente. Quanto tempo demora uma análise dessa aí em laboratório aí na planta ou assim, em média? Falando especificamente de sílica, vai depender do equipamento que você tem, se é um colorímetro ou é um plasma. O plasma é extremamente rápido, que você insere lá, eu vou te dizer que em questão de um minuto está pronto a resultado analítico. É bem rápido. De plasma. O colorímetro acho que demora um pouco mais porque você dosa um reagente, espera dois, três minutos, ele troca de cor, aí você insere no espectrofotômetro, desculpa, eu falei colorímetro, perdão. Espectrofotômetro, então pode devorar alguns minutos a mais, mas nós não estamos falando de horas de análise. Tá, tá, bem, bem. Mas vamos pegar uma análise simples, pH, acho que a maioria que está aqui já viu, sabe como é que funciona. É um eletrodo, você coloca lá na água, aguarda alguns instantes para estabilizar e você faz a leitura de pH. Vamos imaginar que você pegou a água da caldeira que tinha que estar lá com o pH próximo de 9 e leu 7. Pô, alguma coisa está errada, então eu tenho que repetir? Ah, não, eu vi lá que o operador infelizmente se confundiu, o laboratorista se confundiu, ele pegou no ponto X e era no ponto Y. A torneira lá estava invertida ou, como vocês mencionaram, o frasco estava sujo. É bem comum às vezes eu pegar frasco bem sujo, frasco velho. Frasco é tão barato de polietileno, joga fora e pega outros. Não é nem lavar, é jogar fora mesmo. Descarta, descarta, porque é uma dor de cabeça a menos, sabe? esse tipo de detalhe simplesinho aqui, tá? Eu estou me empolgando para falar, se vocês querem me interromper. Não, não. O Luciano tem as dores dele lá na planta. Eu vou contar, daqui a pouco eu vou contar. Eu estou esperando o Anderson chegar no procedimento de emergência, aí depois eu entro e falando algumas coisinhas de operação. Está chegando algumas perguntas aqui, eu vou segurando elas aqui, que não tem muitas ainda, o pessoal fica à vontade, é para mandar perguntas, aí daqui a pouco a gente começa a pinçar algumas aqui. vai lá, Anderson. Eu vou falar, então, do procedimento de emergência e aí eu passo para o Luciano fazer as considerações dele. No universo de celuose, talvez seja um grupo industrial que seja mais desenvolvido isso aí, por conta da natureza de contaminação lá, aqueles que são do mercado, conhecem o famoso licor, o licor negro, e tantos outros fluidos que podem contaminar o condensado de retornar para a caldeira de recuperação especificamente, que é extremamente delicado. Caldeira de recuperação química é o ativo mais importante de qualquer fábrica de celulose, isso eu tenho certeza absoluta, certeza, certeza absoluta, o Luciano vai falar depois. Então, não se pode dar o luxo de ter uma contaminação severa. E quando eu falo procedimento de emergência, é justamente a série de ações que você tem que saber previamente, então, formar um plano de emergência é alguma coisa formal mesmo que desde lá do gerente até o operador tem que conhecer para a tomada de decisão rápida. Então, o pH, o pH da caldeira tem que ser entre X e Y, deu Z, fora dessa faixa, para cima, vamos dizer, mais alcalino. O que você faz? Bom, está aqui a série de ações, dentre as ações lá, é checar de novo, óbvio, quem sabe pegou a amostra incorreta, ou o sensor estava descalibrado ou qualquer coisa assim, e algumas ações estão sendo executadas. Ah, o pH não continua alto, não cai, mais ações, mais ações, até chegar lá num nível que não solucionou, o pH não baixa, infelizmente, e você tem que tomar uma atitude drástica, talvez a mais drástica de todas, que seria parar o equipamento, desligar a caldeira, com o objetivo de preservar. Exatamente. E assim por diante. Então, esses procedimentos de emergência, eles podem ser customizados por tipo de fábrica, ah, é uma fábrica de celulose que tem essas cinco, seis contaminações possíveis, ou é uma usina de açúcar, ou é um frigorífico, e assim, é uma petroquímica. Então, claro, cada fábrica pode ter o seu grau de contaminação, o seu tipo de contaminação, mas as linhas gerais, as ações gerais, ah, saiu o pH, entrou ferro demais, entrou sílica demais, são muito parecidos, ou journey, etc. Isso tem que estar muito bem montado, todo mundo tem que conhecer esse procedimento. Eu acho que é isso que o Luciano quer comentar alguma coisa também. Vou também, vou comentar também. Anderson, obrigado, teve uma aula aí também, eu estava relembrando, eu comecei em 2004 a trabalhar com ET e ETE na época, então, e depois eu fui para a área de desmineralização em 2008, alguma coisa assim, depois passei grande parte da vida lá. Então, eu confesso que eu peguei aquela época de troca iônica pura, primeiro só sistema de filtragem por areia, depois com troca iônica, depois com osmose reversa, e hoje eu estou numa fase um pouco mais moderna, que tem todo o tratamento de água industrial, depois a gente passa por uma ultrafiltração, depois passa por uma osmose, depois leito misto, quer dizer, é uma água realmente desmineralizada, quase que, vamos chamar de pura, né, Anderson? Deixa eu interromper vocês aí, a partir do momento que você está fazendo um monitoramento lá, Luciano, e precisa fazer um ajuste lá, algum parâmetro, algum componente que está fora das especificações, é feita essa correção, inserido um aditivo, um produto químico, não sei ao certo como é que é isso, como que funciona isso, qual que é o tempo de resposta disso aí? Lógico que vai depender da quantidade de água no processo, aquela coisa toda, mas esse processo em média, como que funciona esse tempo de resposta? Então, vamos lá, vamos falar um pouco, dar um passinho atrás para eu responder essa, tudo depende da sua classe de pressão, como o Anderson comentou, depende da classe de pressão que você tem, eu não posso comparar uma classe de pressão de 85 bares, 100 bares, com uma classe de pressão de 10 bares, como o Anderson começou, de 40, quando eu trabalhei em caldeiras de 40 bares, é diferente da forma que eu trabalho com 80 agora, então depende do que você falar, o que é uma contaminação para mim hoje, que eu trabalho com 100 bar, para você que está com uma caldeira de 10 bares, alguma coisa, não vai ser alguma contaminação, são critérios diferentes para a gente observar isso. O que eu aconselharia? Qualquer parâmetro, primeiro que deu fora, vou imaginar, e um passinho atrás, você não precisa ter decor na cabeça tudo isso, o que você precisa ter é um procedimento que te mostre como atuar nessa hora e que o seu sistema supervisório te mostre que tem um problema, não acha que você vai gravar todos os números na cabeça, porque não vai, porque um dia você vai ter voltado a uma festa com a sua família, outro dia você vai estar um pouco mais triste com alguma coisa, outro dia você vai estar mais alegre e distraído e você não vai lembrar desses números. Então você tem que ter ele como apoio para você, mas o seu supervisório tem que controlar, então o seu sistema de controle da caldeira tem que te avisar que tem algo errado ou do tratamento de água e você tem que ter acesso fácil ao procedimento para corrigir e tomar as ações que você foi treinado para fazer. Os operadores, tanto de painel como de área, também os especialistas, os analistas, vocês são treinados para executar essas tarefas, então na hora que você for acionado ou encontrar alguma deficiência nisso, tome a ação. Ninguém vai dar uma bronca com você ou puxando a orelha porque você tomou uma ação, e sim se você ficou parado e sentado em cima dela, você deve agir. Então daí vamos lá assim, vamos imaginar que tem um parâmetro fora, pode ser um pH, pode ser uma condutividade, pode ser uma sílica, alguma coisa fora. Primeira coisa que eu acho que o Anderson comentou bem ali, cara, desconfie desse dado. Se você vem trabalhando com uma estabilidade nas últimas 10 horas, 12 horas, 24 horas, se o seu sistema é online ainda, melhor ainda, desconfie desse dado. Primeira coisa, peça uma checa, checa, pede para o pessoal da instrumentação chegar se o equipamento está calibrado ou não, se ele não descalibrou ou se ele está no momento de revisão dele e alguém deixou de passar, fazer a rotina de inspeção do equipamento. Então o primeiro passo, desconfie do dado. Agora desconfie sendo responsável, não desconfie deixando de lado, porque senão é coisa complica. Depois que você teve a confirmação que o laboratório te mostrou que não é uma preocupação, acabou. O laboratório te dá uma amostra e você olhou para o contivímetro e está errado, o contivímetro ou o pH-âmetro, aciona a instrumentação e eles corrigem. Agora, caso isso não aconteça, caso realmente o laboratório te mostre algo diferente disso. Aí a primeira coisa que eu falo para você, procure a sua fonte de contaminação, entendeu? Ache a sua fonte de contaminação o mais rápido possível, porque você precisa acessar a fonte de contaminação. Normalmente, o Andes comentou várias formas, normalmente ele vai vir da água ou vai vir do condensado, ou da sua água desmi ou do seu sistema de condensado. Então se você monitorar esses dois, você desvia facilmente um deles naquele primeiro momento. Tem uma terceira fonte, é menos comum, mas acontece, eu já vi acontecer. Às vezes alguém troca o container de produto químico. Também pode. É mais raro, mas eu já vi acontecer. É, vamos lá assim, eu já também vi acontecer, já passei por isso, ou por uma diluição ou uma concentração, vamos dizer também, né? E eu tive, e eu falo assim, o que eu digo, procura sua fonte de contaminação. Enquanto você faz isso, checa se o seu sistema de dosagem de fosfato, dosagem de amina, o controle químico seu estão dosando como deveria. Porque pode ser que nesse momento você tenha um problema elétrico numa bomba que parou a dosagem da sua bomba. Então você não está corrigindo o fosfato mais, por exemplo, nem o fosfato sódico, nem o fosfato ácido, nem o neutro. Você tem um problema ali. Então você tem uma correção. Então não pare de procurar sua fonte de contaminação. Identificou? Desvia a fonte de contaminação. Esse é o caminho mais simples e correto para que você comece a sair dos problemas, vamos dizer assim. Aí vamos lá, você encontrou, mesmo assim, você encontrou a fonte de contaminação, você cessou a fonte de contaminação agora, porém a sua caldeira está contaminada. Se a sua caldeira está contaminada, nesse caso, vamos colocar entre aspas, porque depende do nível de contaminação de cada caldeira que nós estamos dizendo. Para mim, é um nível muito baixo em PPB, como o Anderson estava dizendo. Para outros, pode ser níveis diferentes. Então quando você encontra isso, você tem um procedimento a seguir. E o operador foi treinado para isso. Então execute o procedimento. Se o procedimento diz repetir a amostra a cada 30 minutos, você tem que coletar a amostra a cada 30 minutos. E tem uma coisa que você deve fazer que em todo o procedimento está. Acione o seu responsável o tratamento de água e caldeira. Então, por exemplo, aqui o Anderson está respondendo por essa empresa, pela Solenes. Então acione a Solenes, acione qualquer outra empresa para que ela te dê o suporte para tomar a decisão. Isso vai estar no seu procedimento também. Outra coisa, acione imediatamente o seu supervisor. Informe o seu supervisor, o seu analista, o seu especialista, o seu coordenador de fábrica, o seu gerente, mas tome a ação que está escrito no fluxograma do seu procedimento. Por isso eu falo, conheça o procedimento para tomar as decisões corretas nesse momento. Depois que você fez isso, lá no procedimento vai estar dizendo para você, repita essas análises de hora em hora. Se esses valores forem diminuindo, você tem um tempo para parar a caldeira. Você não precisa apertar o botão de emergência naquele momento, depende do nível de contaminação. Mas você também é treinado para apertar o botão de drenagem de emergência da caldeira se assim for necessário. Então faça. Então o que eu digo, a caldeira pode ser, pode ter algumas ações, aí o Anderson me corrija se necessário também, por favor. Se você tem uma fonte de contaminação, você já identificou e você cessou, calma que nós vamos achar uma solução. Se você não cessou essa fonte de contaminação, comece a reduzir carga da sua caldeira. Comece a pensar em tirar essa caldeira, reduzir combustível auxiliar dessa caldeira, reduzir o fluxo de água circulante ali nela naquele momento, até que você encontra isso e se necessário, depende do parâmetro que você está falando, inicie o procedimento de parada da sua caldeira. Entendeu? Não arrisque trabalhar com uma caldeira com uma água alterada ou contaminada. Não faça isso que o prejuízo é enorme. O Anderson comentou, hoje o ativo principal de uma fabsolose de papel é uma caldeira de recuperação. Sem uma caldeira de recuperação, a fabsolose não existe hoje. Imagina uma contaminação ou um furo de caldeira ou um dano provocado nos tubos da caldeira por uma contaminação. Nós estamos falando de ter que fazer uma limpeza química, uma lavagem química da caldeira ou ficar com essa caldeira parada por longos tempos. Então, a responsabilidade que o operador tem na mão é muito grande. É isso aí. A contaminação da caldeira eu costumo dizer que lembra quando o sujeito está embriagado, bebeu demais. O que ele precisa fazer? Começar a beber água, suco, água, suco, chá, enfim. Hidratado. Se ele continuar bebendo álcool, aquele álcool que está no corpo nunca vai reduzir. Então, na contaminação da caldeira é a mesma coisa. tem que parar. Exatamente, é isso aí. Agora, o que eu aconselho também, o pessoal que está nos ouvindo, é o seguinte, você tem vários pontos a ser analisado, para você dizer que tem uma contaminação. Eu já peguei itens, por exemplo, de pessoas comentando que eu tinha sílica alta na caldeira. A purga da caldeira estava com sílica alta. Mas, como o Anderson explicou, o ciclo de concentração é tão grande dentro da caldeira, pode ser de 50, 70, 80, 100 até, Anderson, de ciclos de concentração, que você tem outros locais para coletar amostra para ter certeza se está contaminado ou não. Então, por exemplo, deu uma analisada na água da caldeira, analisa o vapor também, faz um crochê que pega se o vapor está contaminado também. Então, no procedimento você vai ter toda essa informação. Aí, se você não tiver procedimento, aí sim me preocupa. Aí é a figura de figura. Mas o conselho que eu dou, colete a amostra, mais que uma, em pontos diferentes, cheque se a água, sua água está contaminada com condutividade, com sílica, com pH, o seu condensado vai mostrar alguma coisa para você também. É isso aí. Bom, vamos pensar algumas perguntas aqui já para começar a mesclar um pouco do que a gente está falando. Deixa eu pegar aqui alguma. Deixa eu ver, boa noite. Jorge Bens, o Jorge saiu. Deixa eu ver aqui. Tinha mandado aqui. Trabalho como operador. Anderson, boa noite. Pergunta do Jorge Bens. Poderiam falar sobre a diferença da água dura? Dá para vocês enxergarem aí, né? Ah, eu acho que não está rolando para vocês. Repete para mim, por favor. É, ele pergunta assim, poderiam falar sobre a diferença da água dura e água mole e qual a influência no vapor e os efeitos na turbina, propriamente dita, ele está falando. Acho que ele quer dizer água, dureza de água é a quantidade de água dura. É, ele coloca entre aspas, né? Água dura e água mole. É. Dureza de água significa os íons de cálcio e magnésio. Então, se a água é dura, ela tem cálcio e magnésio em geral em valores elevados. Tá. de água mole, abrandada, suavizada, tudo sinônimos, né? É uma água que você remover o cálcio e magnésio. Então, geralmente, abrandamento de água, suavização de água é um pré-tratamento normal em caldeiras até 20 bar de pressão, às vezes 25 bar. É algo normal. A pergunta dele, a diferença no vapor, é isso? É, não. Qual que é a diferença desses termos aí de água dura e água mole, ele se referencia, né? E qual que seria a influência no vapor e nos efeitos da turbina? Eu não sei se o Anderson caiu ou não. Congelou, né? Congelou a imagem dele? É, eu era até uma pergunta... Voltou, voltou, voltou. Nós não discutamos, Anderson, você cortou. Volta um pouquinho o seu raciocínio aí, Anderson. Ah, desculpa. Desculpa. Então, água dura é a água que tem cálcio e magnésio. Beleza? E a água mole, suavizada, não tem cálcio e magnésio. Tá. E por que é importante... Congelou de novo. É. Ô, ô, deixa eu ver com ele aqui, talvez... Eu... Pode falar, ô... Daqui a pouco ele volta, eu acho. É. É um termo realmente, daqui a pouco, sei na hora que ele voltar, é um termo realmente utilizado, assim, entre o pessoal de fábrica, né? Os operadores, os especialistas, os engenheiros, a gente comenta realmente isso, tá? E eu já escutei muito sobre isso. Existem formas de você abater esses cálcios e magnésio, íons e cálcio e magnésio, né? Agora, não é que ele talvez... Não é que ele não tenha cálcio e magnésio, é que os limites vão ser tão baixos que você não vai ser prejudicado. E os outros, o limite é tão alto em que vira uma água dura realmente, no caso, né? É, eu acho que também que ele pergunta, né? Os efeitos no vapor e na turbina. É difícil, né? O efeito na turbina é até uma pergunta que eu tinha para fazer para o Anderson, né? Que é no aspecto seguinte, é difícil, né? Eu não sei, né? Eu penso que seja difícil. Eu estou aqui ainda. Você está, né? Deixa eu só ver o que aconteceu aqui com... Eu acho que ele saiu... Deixa eu colocar nós dois aqui. Ele deve ter saído para entrar novamente. É. Bom, mas tudo bem. O pessoal está nos ouvindo lá. Onde que eu queria chegar no raciocínio é o seguinte. Só olhando, aparentemente, né? Eu tinha até aqui uma... Outro teste bem rápido, assim. Joga no becker, coloca um ácido clorídrico forte, um ácido sulfúrico forte, bem concentrado. Se borbulhar, tem carbonato. Isso gera gás carbônico, por exemplo. Então, pode ser um carbonato de cálcio, carbonato de magnésio, alguma coisa assim. Então, são algumas coisinhas que dá para fazer. Tem algum reagente base de sulfato de cobre, que você pode ver se tem... É sulfato de amônio, perdão, para ver se tem cobre, e assim por diante. Mas o ideal é mandar para o laboratório. Aí você tira qualquer dito. Bom, vamos lá. Vamos pegar mais uma aqui. Quem tiver pergunta aí, pessoal, vai me mandando aí. Já estamos para quase 50 minutos. O Fábio acabou de mandar uma mensagem para mim aqui, daqui a pouco acho que entra aí. Vai vir. Vamos lá. É para falar um oi, pelo menos. É, mas está valendo. A gente sabe, quem trabalha na... É duro, não tem jeito. Às vezes, algum imprevisto. Anderson, boa noite. Bom, já falamos de água dura e água mole, para quem... Vamos lá. Realmente, coleta errada pode comprometer muito o resultado da análise e andamento do processo. Não deve ser coletada de qualquer maneira. Marcos Marreiro, que mandou aqui, só acrescentando. Isso, Marcos. Boa. Tudo bem, Marcos. Como é que vai? Isso, fala para ele. Isso acontece, hein? Ou porque o frasco, ou porque o Anderson comentou, coleta num ponto errado, ou o frasco está identificado errado na hora de você misturar no cesto ou misturar alguma coisa também, faz alteração. Normalmente, o que eu normalmente indico, a primeira coisa, se você tem dúvida do frasco, não use. A gente comentou isso, né, Anderson? E a segunda coisa é a seguinte, identifique aquele frasco sempre para aquela amostra. Entendeu? Se você vai coletar vapor, coleta vapor com ele. Se você vai coletar água, colete água com ele, né? Coletar vapor entre aspas, né? Condensado e vapor. Sim, sim. Aí tem mais uma pergunta aqui, ó. Boa noite. A pergunta do Márcio Vieira. Obrigado aí pela participação, Márcio Vieira. Boa noite. É possível medir a eficiência do desaerador térmico? Sim. Na verdade, nós chamamos de medição de performance, né? Da desaeração mecânica. Então, o desaerador, quase 100% da remoção de oxigênio é mecânica. Uma pequena parcela é química. Então, como é que você faz essa medição? Interrompe a dosagem de produto químico. Ah, mas vai estourar minha caldeira. Não. É uma coisa por pouco tempo. Por um tempo muito, muito, muito curto mesmo, tá? Questão de poucas horas. Então, você interrompe a dosagem de produto químico responsável para sequestro de oxigênio e vai medindo o residual de oxigênio. E aí, vai ver se chegou acima do nível máximo do que estabeleceu o fabricante do equipamento. Ah, o fabricante disse que o equipamento deve dar 12 partes por bilhão. E eu encontrei 40. Opa, tem alguma coisa errada. Isso aí. Eu já passei por situações dessas. Primeiro, a gente tem que saber. Existe uma temperatura mínima, né? Para essa desaeração, né? Sim. Então, entenda qual é essa temperatura, consulte o detalhe construtivo do seu equipamento para entender isso. Antes, pode... Eu utilizo, normalmente, eu utilizo temperaturas acima de 125 graus. Eu tenho certeza que não tem problema. No meu caso. Mas outras pessoas podem usar 115, 110. Aí depende muito de cada um, no caso. Eu gosto de trabalhar com as temperaturas 125. Eu garanto isso. Aí, o Anderson comentou uma coisa legal. Muitas fábricas, elas têm monitoramento de oxigênio online. E tem outras fábricas que não têm isso. Exato. Então, como você vai identificar? Você pega ou isso pela amostra online, que você está monitorando, ou você faz uma medição de oxigênio. Aí, o Anderson deve conhecer melhor. Faça em campo e use a metodologia correta. Não leva para o laboratório para medir oxigênio. Não, não. Tem que ir lá do lado do equipamento. Tem, para quem não tem pequenas ampolinhas de vidro, bem pequenas assim, como já tem um reagente ali dentro, e ela dá faixas de residual de oxigênio. Ah, de 2 a 6, 6 a 8, e assim por diante. É como medir cloro em piscina. Lembra que ela mostra a coloração de diferença? Aí, no caso, a ampolinha, você tem que levar na área, fazer uma medição com ampola. Exatamente. Mas a medição de oxigênio, como o Anderson comentou, normalmente, a medição não, a remoção dela é mecânica. E a gente usa o complemento químico para garantir que isso não aconteça, caso você tenha um problema. Eu lembro uma vez que eu tive um problema num desaerador, onde as laterais, os pratos laterais dele, um deles se rompeu antes. Então, eu perdi isso. Em momento nenhum, eu percebi a desaeração mecânica me falhando, naquele momento. É lógico que ela estava falhando, ela deveria estar mostrando um oxigênio maior, mas como eu tinha dosagem química para controlar, isso não apareceu. Entendeu? Então, a gente conseguiu, depois de estudar o que aconteceu, olhou o plástico de forma diferente, mas a gente identificou que a desaeração química estava funcionando. Aí, o que eu falo para o pessoal é ter atenção, né? Tem muita gente que dosa antes de entrar quimicamente e tem uns que dosam depois. Então, aí, tome um cuidado no custo que você está tendo para tudo isso, né? O Fábio chegou aqui. Boa noite, Fábio. Boa noite, Ronaldo. Está só um pouquinho desenquadrada aí a câmera, se der para só subir um pouquinho aí. É, você está na parte de baixo. Aí, agora melhorou. Isso, garoto. Boa noite aí, pessoal. Boa noite. Eu não entrei, mas eu estava escutando tudo online aí no YouTube, é caminho de casa aí. Não, legal. Mas bora lá, está muito legal aí. A gente está na fase aqui de perguntas. O pessoal está pedindo para falar um pouquinho aqui sobre osmose reversa também, se for possível. O tempo nosso combinado aí já está dando, né? Mas tem algumas perguntas aqui. Talvez estender mais um pouquinho e aproveitar que o Fábio chegou também. Nada muito estendido também, né? Mas se puder falarem aí um pouquinho de osmose reversa, enquanto eu arrumo aqui. O osmose reversa é uma opção de desmenalização de água, então é uma membrana de poro bastante reduzido que retém os íons. Quem opta por ter osmose reversa ao invés de ter vaso de troca iônica, de resina troca iônica, tem como vantagem uma redução drástica do consumo de ácido e soda que são usados como regenerante. Porém, por outro lado, é um sistema muito mais sensível à qualidade de água que entra nele. Então, por exemplo, não tolera entrada de sólido suspenso, por exemplo, ou cloro em excesso. Muito bem. Mas, na minha visão, eu, se fosse dono de fábrica, compraria uma osmose reversa ao invés de resina troca iônica. Eu acho que um sistema muito mais moderno para gerar água de desmenalização. E que protege mais o ativo que vem em seguida, né? Hoje, a tecnologia está aí e a tecnologia chegou para isso. Então, osmose reversa, hoje, eu acredito fortemente que as fábricas novas não devem sair sem o sistema de osmose reversa, né? Não sei como acontece por essa. Que eu vejo, não. Eu tenho visto algumas que não estou optando. Não entendo. Eu faria o contrário. Mas eu tenho visto algumas que não estão optando. Vai lá, Fábio. Manda ver. Eu tenho uma pergunta aí também como espectador, né? Aproveitar o Anderson. Eu não sei se vocês chegaram a comentar alguma coisa de caldeira de recuperação, Luciano. Pelo menos um... Falamos algumas coisas, mas não entramos em detalhe de caldeira de recuperação porque para acabar falando de todas elas. A gente sabe, né, Anderson? O Anderson, eu conheço o Anderson. Não sei se o Anderson lembra de mim. Ele fez um bate-papo lá quando eu estava na Suzano Três Lagoas sobre lá um condensador que estava entupindo lá. Mas a minha pergunta é assim, né? Porque a gente, como são fábricas diferentes, você tem mais detalhes da contaminação ácida que teve na caldeira da CMPC? Não precisa entrar assim em detalhes, né? Mas assim, é porque a curiosidade da gente da operação é o seguinte, né? E aí, você continua operando, para, ah, não, dá para tocar mais um pouquinho, né? Ou, ó, chegou no PH6, cara, tem que parar de imediato a caldeira, emergencialmente, né? Então assim, se você soube alguma, tem alguma informação assim que não fale tanto, né, da empresa, né, da CMPC, mas assim, de uma forma geral, como aconteceu, né, esse incidente aí, devido à contaminação da água da caldeira e se teve algum impacto para a turbina também de lá, né? Bom, eu não estava lá naquela oportunidade, então eu não tenho todos os detalhes e talvez o que eu escutei não esteja muito diferente do que vocês tenham escutado também, né, que chegou, o mercado vai falando, né? O que eu tenho conhecimento e acredito que tenha sido isso, houve uma contaminação ácida, aparentemente, da planta química, houve uma queda brusca do PH, para baixo de seis, no número que você mencionou, onde nós estaríamos acostumados a fazer o procedimento de parada de equipamento, e aí tomou-se a decisão de não, vamos tentar recuperar. E eu acho que nessa tentativa de recuperar, talvez o período se estendeu por muito tempo, até o ponto que é só olhar o gráfico lá, PH baixo, o qual a corrosividade em ferro, em aço carbono. Furou o tubo, pronto, perdeu. Imagina a contaminação de ferro que não saiu na água nessa hora, né? E a gente tem mais um inconveniente, né, Luciano, que é caldeira de recuperação furando, né, a água entrando em contato com o esmelte, né? Então... Isso. O que nós comentamos aqui, Fábio, foi que depende do nível de contaminação que você tenha, você tem momentos para agir, e o procedimento fala sobre isso. Se você tem um PH, você está trabalhando com um PH de 10, ele abaixou para 8.5, alguma coisa, você tem um tempo de reação, de investigação, mas agora você está falando de um PH de 6, aí o operador é treinado para apertar o bonão de drenagem de emergência da caldeira, ele não tem que ter dúvida disso, né? O Wesley Silva mandou lá pelo LinkedIn, ele fala justamente, já ocorreu algum evento onde foi necessário parar a caldeira por contaminação? Já, inúmeros eventos. Vamos lá assim, e é nessa hora que tudo que você faz de treinamento tem que ser praticado, entendeu? O operador não pode ter dúvida disso, se ele tem dúvida disso, ele tem que perguntar durante a rotina dele, naquele momento, ele tem que tomar a ação. E nem medo de apertar o botão, né? Nem medo de apertar o botão. Eu, por exemplo, eu como gestor de área de caldeira de recuperação, eu nunca, eu nunca tomaria uma decisão contra o meu operador se ele apertou um botão de drenagem emergente na caldeira conscientemente, sabendo o que estava fazendo. Pode até ter, aparecer, poxa, a análise estava errada, alguma coisa, baseada nas informações que ele tem, ele reúne aquelas informações, discute com algumas pessoas ao lado, o tempo que ele tem, e se necessário, faça isso. Você está preservando o equipamento, você imagina um tempo, uma caldeira com pH 5,5, 6, e, sei lá, em horas, talvez, Anderson, talvez em horas eu tenha um problemaço em uma caldeira dessa, e eu estou falando em ficar, às vezes, um mês, dois meses, uma fábrica inteira parada. Eu acho que lá ficou há uns oito meses, você está parado. Ah, sim, parado, sim. Tem mais uma pergunta aqui, Caio Marcon de Souza, boa noite, trabalham em uma termoelétrica onde o valor do pH, tanto da água como do vapor, gira em torno de 9,2. Quanto mais elevado, menor, é o favorecimento para corrosão, certo? Sim. Quanto mais elevado, menor é o favorecimento para corrosão, certo? Sabe me dizer por qual princípio químico isso ocorre? É que existe uma curva de corrosividade pH e corrosividade para aço carbono. Então, quanto mais alcalina a água, menor é a taxa de corrosividade. Lá no final, depois do pH 10, a curva volta a subir. Então, existe corrosão alcalina. Mas a grande faixa de corrosividade mesmo em pH baixo. Então, esse diagrama seria a origem dessa recomendação que ele mencionou. Esse princípio químico, então, é para ele pesquisar e estudar mais sobre isso aí. Mas aí, Ronaldo, vale o que o Anderson comentou. Não adianta ele imaginar que pH alto não tem corrosão, hein? Exato. É, vamos lá assim, nós temos uma faixa de pH ideal. Sim. Abaixo, tem uma corrosão ácida e depois tem uma corrosão alcalina. Então, tem que ter limite superior e inferior. Exato. Beleza. espectrofotômetro. Sim. Análise de sílica em média 20 minutos. Ah, acho que ele estava respondendo o que a gente já falou. Obrigado. Laboratório não é meu forte. Não é meu forte. Qual a importância da análise do fosfato na água da caldeira? Aqui tem uma... A resposta pode ser dupla. Se nós estamos falando de caldeira de alta pressão, o fosfato tem um objetivo que é diferente das caldeiras de baixa pressão. nas caldeiras de alta pressão, o fosfato é dosado com o objetivo de assegurar o controle de pH. Então, geralmente, você dosa um ou, na maioria das vezes, dois produtos baseados em fosfato com duas alcalindades diferentes. E aí, a depender de como é que a sua caldeira está operando, a qualidade de água está entrando, siga a concentração, você dosa mais de um ou menos de outro para que o pH fique controlado. Inclusive, em momentos de pequena contaminação, não vai fazer milagre. Nas caldeiras de baixa, que talvez não seja a pergunta do colega, tem caldeiras que usam fosfato em baixa pressão quando não usam água brandada, usam água com cálcio magnésio, por exemplo. Mas são casos muito restritos. Tá. É, eu acho que tem uma, em análise laboratorial a gente mede isso, né, a gente tem essas informações também, tanto do pH, até hoje tem um box de controle, que muitas fábricas usam também isso, né, com limite para pH fosfato dependendo da sua classe de pressão. Exatamente. Então, e quando você para o equipamento para fazer uma inspeção, você bate o olho nele, você sabe se a caldeira tem fosfato ou não, se ela está passivada ou não também, se o tratamento está sendo bem feito ou não. Isso, quando você abre um balão de uma caldeira, lógico, abra e olhe, né, quando você está esfriado, passa imediatamente, né. E cortar o tubo, se possível também, para fazer análise metalográfica. Exatamente. Só lembrar a importância dessa análise de fosfato aí, né, Viceno, você vai lembrar aí que a gente passou aí por uma fábrica que a gente suspeitou que a caldeira estava furada, né, justamente pelo teor de fosfato estava mais baixo, mas na verdade, né, a válvula de descarga de fundo da caldeira é que estava dando passagem, né, então, a gente estava drenando, porque tem duas formas de você diminuir o residual de fosfato, né, ou drenando, né, de uma forma natural ou... Não dosando. Ou não dosando, ou se fosse um furo, né, você estivesse purgando a caldeira devido a um furo, né, mas ainda bem que foi a válvula, né, a gente desconfiou da válvula e aí, Anderson, a gente foi abrindo a válvula porque a gente achou que podia ter parado alguma sujeira na fédia ali da válvula, né, e aí, à medida que a gente foi abrindo a válvula para dar uma purgada, né, aí começou a parar um vazamento que a gente tinha aberto um dreno na frente, né, na verdade, tem umas válvulas que você não pode arrochar demais ela, né, porque ela passa da posição e acaba dando passagem, né, então, tem válvula que você tem a posição exata para trabalhar, né. Eu me lembro, eu me lembro bem desse caso, né, como estudo de caso, a gente desconfiou, né, junto com o time de utilidades que estava junto com o tratamento de água com a gente e também com a empresa responsável pelo tratamento de água, né, e nós criamos ali rapidamente um grupo para investigar o que estava acontecendo, né, e daí, dentre as investigações era ver se nós estamos dosando corretamente, ver se a análise está correta, né, nós repetimos várias vezes, várias vezes essa análise, foi assim, checa se está dosando bem e para, não, 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 checa lá a corrente da bomba, checa o consumo de produto, faz uma marquinha no container, vê se a marca baixou logo depois de um tempo, aumenta a dosagem dele, diminui a dosagem dele, então nós fomos investigando, até nós descobrimos que aí não tinha problema, aí nós fomos procurar e era uma válvula dando passagem, realmente, a válvula estava, o cara apertou tanto a válvula que ela passou um pouquinho do ponto e estava drenando isso, e foi, não foi fácil, né, Fábio, foi um momento bem desgastante, mas a gente encontrou. Então é importante a análise de fosfato aí para a gente da operação, né, na investigação de um possível vazamento. Beleza, aí tem mais uma aqui, ó, é do Rodrigo de Melo Paiva, é possível remover todo os dois, ó, o O2, desculpa, eu estou... O2. É possível remover todo o O2 no desairador somente mecanicamente, sem adição de químico e manter o O2 abaixo de 7 ppb, partes por bilhão? É possível, você gerar uma água com 7 ppb mecanicamente, isso sim, agora zerar, zerar, não creio que seja possível. Aliás, isso é um outro, uma coisa que às vezes a gente se confunde muito, né, a água tem que ter uma pequena quantidade de oxigênio, que são esses 2, 3 ppb que sobram aí, se vocês estão acostumados, são usuários de caldeira, sabem que um objetivo nosso é gerar uma camada chamada magnetita, que é uma camada de óxido protetor. Se vocês olham a fórmula química da magnetita, é Fe3O4, então tem que ter oxigênio. Então não dá para trabalhar com zero oxigênio completamente. Então, dependendo do livro aí, quem é o autor do livro, o cara coloca, não, 1 ppb, não, 3 ppb, é um nível bem pequenininho ali, depois do mecânico e do químico, para poder gerar essa camada protetora. Mas, complementando um pouco aí, é o seguinte, não vale a pena, às vezes, Ronaldo? Depende do ativo que você tem na sua frente lá, da responsabilidade que você tem nas mãos, não vale a pena isso. Então eu, sim, eu acho que também é possível remover mecanicamente, é lógico, vá estudar o seu equipamento, conheça o seu equipamento para ver se ele foi projetado para que concentração do oxigênio depois de saída, né? Então ele fala, eu quero abaixo de 7 ppb, eu não sei se o equipamento dele foi projetado para isso, né? Qual a vazão que ele está entrando, qual a temperatura que ele está trabalhando no deserador, qual é o misturador que ele está usando para isso também, então, olha o seu equipamento para ter certeza que ele te garante esse abaixo de 7. Agora, cara, não sei, eu não faria, eu prefiro entrar com tratamento químico também depois, para que, por exemplo, aconteça um problema que você tenha uma redução do vapor que está entrando no deserador. E aí, como é que você faz? Como é que você garante que esse valor não vai chegar na caldeira? Quimicamente, você pelo menos ajuda, né? Mais uma aqui, vamos pegar umas duas aqui, pelo horário nosso que está excedendo o compromisso que a gente tinha, às vezes vocês têm coisas aí e tal. Tiago Castro mandou aqui uma pergunta, para o bom funcionamento da osmose reversa, é necessário garantir a quantidade da água no tratamento primário, clarificação. Eu acho que ele só está acrescentando alguma informação aí. Tem um parâmetro importante, o Anderson começou de vários, mas tem um parâmetro muito importante que a gente usa que é o SDI, né Anderson? Correto. A gente também tem negligenciado de muita fase. Exatamente. Eu digo para você, se meça o SDI da entrada da sua osmose, veja o projeto dela, costumo trabalhar com valores abaixo de 2, eu gosto de trabalhar com valores abaixo de 2, 2, 3, para mim é mais ideal, vamos pensar assim, mas a causa raiz do SDI é alto e um problema está lá atrás, é lá na sua estação de tratamento de água industrial. Sim. O Anderson falou, cuidar com o sistema de cloro, como é que cuidar o cloro residual que vem vindo nessa água também, então controle a sua osmose reversa para você não ter problema depois no futuro e ter um, a membrana custa caro e ela só tem uma durabilidade alta, se eu não me engano 5 anos, 5 anos pelo menos, bem operada sim. Bem operada sim. Beleza. Aqui está falando de novo na linha daquela água dura, quais seriam os efeitos na turbina, seria a vibração, qualquer depósito ali, ele vai se acumulando, vai de forma irregular, nas palhetas ali e pode ser uma vibração, pode ser um efeito sim. Eu não sei se teria, Anderson, qual que é mais associado com corrosão? Vamos pegar, voltar para turbinas, vai. O que é o forte, qual que é a maior evidência, qual que é o maior problema associado com corrosão, qual que seria o químico aí? Aí geralmente são os ímãs de cloreto e sulfato, eles estão bastante associados à corrosão nas palhetas da turbina. É, né? Porque é bastante comum, né? Bom, vamos ver aqui só mais uma, vai, para a gente finalizar. Pedro Jorge, quais são os principais tratamentos químicos de adição de componentes em água? Entendi muito bem. Eu acho que a gente está procurando assim, que tipo de programas pode ter, né? São vários, tá? Eles se dividem basicamente em dois, dois grandes caminhos. Produtos que levam, o problema que leva a fosfato e que não leva a fosfato. Esse que leva a fosfato é mais protetor porque te garante maior controle de alcalindade, de pH. E esses aqui que não levam a fosfato não tem essa característica. Tá. E aí dentro de cada um deles eles vão seguir se subdividindo, tá? Fosfato alto, fosfato baixo, AVT, com oxigênio, sem oxigênio, cálcico, só vai só da cálcica, e assim por diante. Então eles se dividem mais ou menos nesses dois ramos aí. E aí tem N número de produtos, né? Muitos. 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 Bom, beleza. Alguém quer adicionar alguma coisa? O Fábio que chegou por último aí? Não, não. O Anderson é... Sou fã do Anderson aí, tá? Queria aproveitar o momento pra... Né? Tem muito conhecimento aí na parte do tratamento de água e a gente que trabalha na operação de caldeira, de recuperação, né? É uma das partes vitais aí pra um bom funcionamento não só da caldeira como da fábrica, né? Porque se parar a caldeira de recuperação não produz nada. Bom, excelente. Eu tenho muito o que aprender nessa área ainda, eu confesso. Muita coisa que vocês falaram aqui eu tô... Eu tô vagando aqui. Mas a intenção é essa mesmo, né? Isso mostra o quanto que a gente tem que... Vem, vem, visitar. Que evolui em determinados assuntos, né? Mas eu agradeço aí a participação de todos. Eu vou deixar no link aqui do vídeo depois todos os contatos de vocês, tá? Os e-mails corporativos, né? Das empresas respectivas. E agradeço aí a atenção. O canal fica disponível aí pra quando quiserem trazer coisa nova aí, quiser compartilhar conhecimento. Enfim, agradeço aí a participação de todo mundo. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado aí pela aula de vocês aí e pela disposição. Show de bola. Muito obrigado pela oportunidade que vem outras. É isso aí. Vamos agendar aí com o tempo aí. Deixa o pessoal maturando isso aí, né? Vindo com sugestões novas. E aí, na medida do possível, a gente tenta coincidir agendas aí e tentar levar pra frente a mensagem aí. Ronaldo, o objetivo nosso aqui é transferir conhecimento, cara. É, eu agradeço aí de novo a participação. Quando você tiver interesse, nos chama, a gente vai discutir, vai conversar, não é problema nenhum. Não, e fica aberto aqui pra vocês. O dia que quiserem a chave tá com vocês aí, pode usar e vai ser de bom grado aí a participação. Beleza. Beleza, meus amigos? Amigos, um abraço aí, boa noite, bom descanso pra vocês aí. Boa noite a todos. Quem tiver mais perguntas aí, manda aí na descrição, depois a gente caminha aí e na medida do possível a gente vai respondendo. Valeu, senhores. Até mais, um abraço aí.